craque desta quarta-feira é hoje que a delegação do Atlético viaja logo mais à tarde para Argentina, voo fretado diretamente para Buenos Aires e aí os jogadores já ficam concentrados para o jogo decisivo de amanhã contra o Racing valendo vaga na fase semifinal da Copa Sul-Americana dois mil e vinte e quatro. Momento de transição no furacão Lúcio Gonçalves eh hoje pela manhã comandou o único treino com ele presente antes da partida contra o Racing ontem o treinamento foi comandado pela comissão técnica permanente do Atlético o auxiliar técnico Juca Antonello foi que comandou a atividade até por isso pelo Juca o Autuori eles já estavam no clube aí trabalhando eh junto com a comissão técnica do Martim Varini que acabou demitido então nesse jogo especificamente uma um comando mais conjunto é claro que o as opiniões do Juca Antonello sempre vão ser ouvidas pelo Lúcio Gonçalves e o Autuori vai ter uma influência um pouco maior ele não vai ser o treinador não vai dar os treinamentos mas vai certamente debater bastante as eh escolhas as ideias ali com o Lúcio Gonçalves e com o Juca Antonello eh mais ou menos aí dessa maneira dessa maneira emergencial nesse momento da temporada que o mudança de técnico a ocorreu especialmente pela péssima campanha no campeonato brasileiro em nove jogos o Varini venceu apenas um né? Sob o comando dele que foi contra o Cuiabá na primeira rodada do retorno e o Atlético só tem três pontos acima da zona de rebaixamento mas claro que o não vai se descartar sul-americana é a única chance de um título grande no ano do centenário furacão já foi bicampeão paranaense óbvio que quer títulos maiores e fechar o ano do centenário um ano cheio de problemas mas ainda tendo uma taça da Sula se garantindo na fase de grupos da Libertadores do ano que vem e sendo o primeiro e único tricampeão da Sula sem dúvida seria um grande feito mas falta muito ainda pra isso tem que passar primeiro pelo Racing nesse jogo de amanhã em Avedianeda na grande Buenos Aires o Atlético vai em vantagem pelas informações que a gente já tem principalmente do que foi testado ontem pelo Juca Antonello a tendência é que ele termine com aquela ideia que o Varini tinha do Eric fazendo uma dupla função de lateral direito de volante o Eric já treinou mas voltado ao meio de campo fazendo uma dupla ali de volantes com o Gabriel e aí sobrou para o Christian na equipe inicial pelo menos nessa ideia atestada claro que o Lúcio também vai dar as pitadas dele e aí só amanhã mesmo que a gente vai ter o anúncio da definição do que foi decidido pelo Lúcio e pelo Juca Antonello para essa partida é contra o Racing mas inicialmente não vai mudar tanto do que o Varini vinha praticando a exceção dessa questão do Eric que deve jogar no meio de campo Canóbio volta após ter cumprido suspensão na partida do campeonato brasileiro e o Zapeli teve uma lesão não tão grave no jogo de ida ficou fora da partida lá em Criciúma pelo Brasileirão tá treinando e a tendência é que fique à disposição logo mais a gente vai ter a divulgação dos relacionados e vai trazer nas nossas redes sociais e na sequência a já ao vivo de Buenos Aires no Transamérica Esportes. Bom um esboço assim de time repito ainda podendo ter uma outra escolha ali com a participação também no treino de hoje do Lúcio Gonçalves com Micael, Madson, Kaique Rocha, Thiago Heleno e Esquivel, Gabriel, Eric, Isapele, Coedio Canóbio e Mastriani. O Nicão tá sendo reintegrado a partir de hoje isso já era esperado é o próprio Nicão na nota dele onde comunicou que foi afastado pelo Varini dizia que ele considerava que era enquanto o Varini estivesse no cargo eh durou uma semana a mais além do afastamento do Nicão o Varini no cargo o Nicão jogou com Lúcio Gonçalves no no Atlético foram campeões juntos da Sul-Americana do Tri Paranaense em dois mil e vinte da Copa do Brasil dois mil e dezenove então eh o Lúcio tem um ótimo relacionamento com o Nicão assim como outros jogadores mais experientes ali como o Thiago Heleno o próprio Eric já tô com o Nicão e também o Pablo eh como a saída do Varini não seria problema como não foi a reintegração do Nicão agora pra esse jogo de amanhã especificamente como ele ficou aí uma semana sem treinar com o grupo aí é uma decisão da da comissão técnica não acredito que vai ser titular talvez nem viaje com o time pra Argentina fique à disposição pra sequência como é uma viagem pra dois jogos o Atlético vai direto de Buenos Aires pro Rio de Janeiro pro jogo de domingo Flamengo aí tem a probabilidade do do Nicão viajar mas vamos aguardar a lista dos relacionados que ainda vai ser divulgada eh pelo Furacão portanto preparação aí já pronta agora sob o comando do Lúcio Gonçalves pra esse jogo de amanhã contra o Racing o Atlético em busca da classificação pra semifinal da Copa Sul-Americana Furacão em campo amanhã no estádio Juan Domingo Perón presidente Perón ele cilindro de Avedianeda nove e meia da noite tentando eh pelo menos um empate pra sair classificado e pela quarta vez na história do clube chegar na semifinal da Sul-Americana chegou em dois mil e seis perdeu né pro Pachuca do México naquela oportunidade em dois mil e dezoito enfrentou o Fluminense na semifinal e no caminho do primeiro título do do Atlético na Sula eliminou o Fluminense em dois mil e vinte e um enfrentou o Penharol na na semifinal e venceu os dois jogos no caminho pro segundo título mas antes de falar em semifinal tem que passar pelo Racing nesse jogo de amanhã é isso Edgar reportagem da Transamérica já a caminho da capital Argentina dando tudo certo aí a tarde estaremos ao vivo no Transamérica Esportes valeu um abraço a todos beleza valeu Robson de Lázaro e boa viagem te esperamos só é